A CIDADE NO BRASIL PANNO DILA PANNO JUSTO Não é que essa A dar, a noite Guarda como é falteiro e toca avante E na porta só de farinete, agora eu me lo faria Guarda Por que ele dá a antigo para a porta servieta Para ir começar a tirar a sua moto É isso aí.